Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero muito que sim, iniciando mais um vídeo para o canal. Amores, vim com mais oportunidade aqui para vocês, comprar direto com o fabricante. Aqui eu falo da marca AYZ Modas. A YZ Modas, gente, está com esses lindos conjuntos em crepe duna, liso, e no crepe duna, pipoca. Custando o valor de apenas R$ 55,00. Olha que baratex, gente, o conjunto por apenas R$ 55,00. Calça com crepe, lindos, perfeitos. Vai ter também as calças em linho. Olha essas calças, gente, que perfeição. Elas são as calças compridas em linho, misto. Ela tem tamanho P, M, G e GG, com cinto forrado no valor de apenas R$ 45,00, com várias cores lindas. Vai ter também o croppedzinho xadrez, que está perfeito. Ele é tamanho único, veste até o manequim 44, por apenas R$ 15,00. Tem várias cores lindas. Vamos conferir o vídeo comigo. Olha só, vestido em viscose e algodão. Tamanho que veste o manequim até 44, por apenas R$ 35,00. Croppedzinho lindo em crepe duna. Tamanho único, no valor de R$ 15,00. Qualquer modelinho, olha que lindo, gente. Por apenas R$ 15,00, cropped no crepe duna. Vai ter também esses lindos cropped em tule, no valor de R$ 15,00. Olha que lindo, no animal print, no xadrezinho, eles são em tule, por apenas R$ 15,00. Short saias em bengaline, tamanhos PMG, no valor promocional de R$ 22,00. O tamanho GG, também está no valor promocional de R$ 24,00, com várias cores lindas. Com cinto, com fivela forrada, lindo, gente. Perfeito, e o preço melhor ainda. Vai ter também os top em paite, que está com tudo, com tendência. Tamanho que veste até o 44, por apenas R$ 15,00. E tem várias cores lindas. Shorts em bengaline, com cinto forrado, tamanhos PMG e GG. O valor PMG fica de R$ 20,00. O GG fica de R$ 23,00. Então, só você entrar em contato, não perder tempo e já estocar a sua loja. Aqui com a YZ Modas. A entrega dela é para todo o Brasil. Excursões, transportadoras, que venham para Santa Cruz e também Caruaru. Eles têm ponto físico com vendas presenciais na Feira da Fundac, em Caruaru, Pernambuco, na Quadra B, Rua 13, no box 465, 466 e 467. E o WhatsApp de venda é 819-9461-2200. Então, não perde tempo, gente. Já estoca a loja de vocês. Muita mercadoria com valorzinho maravilhoso aí para você estocar a sua loja, revender e lucrar muito. Comprando diretamente da fábrica com preços acessíveis, né, gente? Que dá para você revender e tirar seu dinheirinho extra. Então, corre, já entre em contato, estoca a loja de vocês. Já vão deixando o likezinho, se inscreve no canal se não é inscrito. Também me acompanha nas redes sociais, vão enchar todas na descrição. Tchau! E aí, por exemplo, já está na feira, viu, gente? Novidades aqui, em crepe duna, a pantalona, com crópede, tem ele assim também. Esse aqui é o crepe duna, pipoca, que é o bordado. Aí já chegou o xadrez, calça de linho, com o crópede, tem xadrez. Tem ele também estampado com a calça de linho. As novidades. Já estamos na feira. Aqui fica na rua.